Ele diz, a Bíblia fala sobre inteligência emocional, fala, a inteligência emocional é a inteligência reativa, na verdade, olha pra eu, olha pra eu menino, na verdade não existe uma inteligência só, existem várias inteligências, tá? A inteligência emocional, ela é uma inteligência reativa, os portais da vida estão ligados a inteligência emocional, por isso que a Bíblia diz, de tudo, 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 tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, então a pessoa que tem inteligência emocional desbloqueada, ela vai reagir certo a situações erradas, entendeu? E quando as situações forem certas, ela reagirá certo, a pessoa que está com a inteligência emocional bloqueada, ela vai agir errado quando o mundo estiver certo, e quando estiver errado, ela agir mais errado ainda, então a inteligência emocional é aquilo, quando ter raiva, quando deixar de ter, de que ter raiva, do que não ter raiva, o que é bom, o que é ruim, e geralmente ela pode se manifestar em uma situação que você não precise, dizem, pem, pem, sabe o que é pem, pem? Pem, pem é o que? É pensar, você age e depois você pensa, não tem aquelas reações que você age e depois você pensa, são as chamadas reações emocionais ou reações primárias, né? Eu vi a história de uma mulher que é um rato, né? Trouxeram uma caixa e dentro dessa caixa tinha um rato, quando o cara abriu a rato, eu vi essa história, eu não ouvi, eu vi. Então trouxemos uma caixa, né? E dentro dessa caixa tinha um rato, quando a gente abriu a caixa, aí tinha uma mulher que deu um grito, outra mulher que deu outro grito, um rato! Então, teve uma delas que disse, um rato! E foi pra cima do rato. Eu fiquei admirado, ela deu karatê no rato, deu chute, pegou uma vassoura e bateu no rato e matou um rato, gritando, ah! Isso é reação emocional. É aquela reação que você não pensa, você faz. Depois é que você pensa. E todos nós temos ela e podemos trabalhar em cima dela. Você pode ter a oração das 70 palavras que trabalham em cima disso aí. Está entendendo? Porque às vezes você diz sim e a emoção diz não. Às vezes você diz não, mas a emoção diz sim. Você diz, eu sou manso, mas a sua emoção, o Tonhão diz, o que é que você quer? Aí você é bem baixinho, você olha pra Tonhão e diz, o que é que você quer, meu irmão? Pede qualquer grande, derruba, eu derrubo você também. Aí você diz, foi eu que disse isso? Foi você que disse isso. Né? Entendeu? A reação emocional, você não pensa. Né? É. Um dia eu cheguei na igreja e tinha lá um cara bem grandão, quase dois metros de altura e ele é bom de briga, viu? Bom de briga. E o cara estava me esperando na igreja. Pastor! Eu digo sim. Foi o senhor que entregou o nosso chiqueiro de porco? Eu digo não. Por que se o senhor entregou e já foi se raspando, né? Aí tem um amigo meu chamado Damião. Damião tem 1,55m, 1,60m. Ele tem um sangue muito forte, porque ele faz... Ele coloca azulejo em prédios de 50 andares, e pendurado em uma corda. Né? Aí quando o Damião olhou isso, aí o cara bem grandão se raspando pra cima de mim e eu não sabia qual era a reação que eu ia ter, né? Então o Damião ficou no meio, olhou pro cara assim pra cima e disse, o que é que você tá falando assim com o pastor? Ele disse, ó, vou lá, vou lá, vou lá. Ele disse, pshu! Se você quiser bater no pastor, você tem que bater em mim primeiro, velho. E olhou... Rapaz, ele olhou assim que nem um galo olha pra outro. O que é que você quer? Vai resolver agora, meu irmão. Ele disse, eita! E o cara com mais de dois metros de altura. Você sabe se foi ele? E se foi ele, esse negócio vai estar fedendo mesmo. E é pra entregar mesmo? Aí eu fiquei, eita! E eu só do outro lado, né? Eu digo, se o cacete com mais, eu entro no meio. Aí, e o cara bem baixinho assim, disse, se você for bater nele, vai bater em mim, meu Vem! O cara foi nada, meu irmão. Aí o cara pegou a bicicleta dele mesmo e quebrou todinha. O cara, aaaah, pum, aaaah, pum, aaaah, pum, aaaah, pum. Eu digo, oxe, quebrou a bicicleta dele. Ele mesmo quebrou a própria bicicleta, o cara grandão. E o cara pequenininho, fez, meu irmão, se foi ele, Ele, ou não foi, eu não importo. Porque é pra entregar mesmo, porque esse negócio não é dentro de cidade, não. Agora, se você quiser brigar, vai ter que passar por cima de mim, meu irmão. Se você vê, Damião, é magrinho, baixinho, desse tamanhinho, um galo de briga. Mas ele não disse brincando, não. Aí ele disse, agora você vai entrar, entra agora! Aí o cara, aaaah, eu digo, pronto, o cacete é comigo, quer ver? Mas o cara pegou a bicicleta dele mesmo e pegou aí, aaaah, aaaah, quebrou a bicicleta dele todinha. Aí depois pegou os pedaços da bicicleta e foi embora. Isso é inteligência emocional. A gente não pensa, apenas reage. Na hora do pega pra capar, né? É, cabra macho foi. Oi, Damião, meu vizinho da igreja. O outro, né? Terceiro vizinho. É, ele, ele só, e quando o cara saiu, pegou os pedaços da bicicleta dele mesmo, que ele tinha mesmo quebrado, ai, não vinha tirar onda com o pastor, não, viu? Se você vinha tirar onda com o pastor, eu te acho. Nós vamos ver o satanás junto. Aí o cara, aaaah, 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 e ele ainda ficou olhando que nem galho de briga, assim, ó, deste tamanhinho, ó, diante de Deus. Eu fiquei, aaaah, aaaah, é, no caso aí, ou seja, o cara é um valente, meu irmão. Ele não pensou, apenas quando ele viu a cena, ele entrou no meio. Então, a inteligência emocional, ela te faz fazer coisas depois de você pensar. Será que é uma burrice emocional? Existe também burrice emocional. É aquela inteligência emocional bloqueada. É o cara que não consegue desbloquear a sua própria emoção, ele não consegue se definir, ele não consegue amar, ele não consegue se dar bem com os seus próprios fluidos energéticos. Eu gostei dessa. Como é? Repete aí. Ele não consegue se dar bem com os seus próprios fluidos energéticos. Ah, aaaah, gostei demais. Aí, coisa profunda. Então, não existe a burrice emocional. O que existe é uma inteligência emocional alterada. Agir no calor da emoção. Exato. Agir no calor. Aí, a pessoa, ó, eu notei ele extremamente equilibrado, porque ele enfrentou a fera, mas ele não deu o primeiro murro, ele não foi em cima do cara, ele apenas olhou e se preparou. Está entendendo? É. Profunda até demais. É. Então, essa inteligência emocional, ela pode manifestar-se no amor, pode se manifestar nos negócios. Tem gente que não se dá certo para o negócio, porque ele não trabalha a sua inteligência emocional. Às vezes, a mãe bloqueia, o pai bloqueia, e a pessoa mesmo se autobloqueia. A pessoa não consegue arrumar um namorado, porque está bloqueada a inteligência emocional. Por isso que é tão gostoso, às vezes, uma pessoa lidar com o outro, e é tão difícil lidar com o outro, porque é a questão da inteligência emocional. É aquela inteligência que não vem de um mais um, é dois. Dois mais dois, é quatro. É aquela inteligência que você age. Como trabalhar essa energia? Com palavras benditas, com emoções benditas. Aí você vai despertando inteligências emocionais benditas. E bênção também desperta emoção. Inteligências emocionais. Qual é a inteligência emocional? Onde é que a gente pode agir na Bíblia? Davi. Davi, ele agiu por uma inteligência emocional. Quem é esse cara que está enfrentando o povo do Deus vivo? Ei! O que é isso, rapaz? Você é um gigante, mas eu derrubo você. Davi não pensou, ele agiu. Parecia uma loucura, não parecia uma loucura? Mas Davi chamou o gigante com o papo do cacete. Outra inteligência emocional de Davi. Quando Davi botou a armadura e viu que era pesado. Então, ele disse, não, eu não vou lutar com essas armaduras todas, não. O gigante vai me matar com a armadura e tudo. Então, você tem que lutar com as suas armas. Você não pode lutar com as armas dos outros. Cada pessoa tem suas armas. Às vezes, nós estamos lutando com as armas erradas. Por isso, não dá certo. E, às vezes, estamos lutando com as armas dos outros. Você tem que lutar com a sua própria arma. E qual era a própria arma de Davi? Era um alfoge de caçador. Entendeu? Então, Davi teve várias inteligências emocionais bênçãos. Como ir atrás de Messibosete. Como ele disse, quem manda aqui não sou o rei, quem manda sou eu. Ele vai entrar na minha mesa. Então, a inteligência emocional pode ser bênção na sua vida e pode ser maldição. Como despertar uma emoção, uma inteligência emocional boa? Bendições, orações, declarações positivas, emoções positivas. Poderão transformar as suas reações em uma reação correta. Porque, às vezes, a gente reage totalmente errado ao momento. O momento aperta e a gente é tomado por uma emoção e dá uma cagada. Mas, quando a gente tem uma emoção boa, num momento bom, ou uma emoção controlada num momento ruim, chama-se inteligência emocional. Ela serve para o comércio, ela serve para o amor, ela serve para viver. A oração das setenta palavras trabalha em cima disso. Essa oração tem mistérios. A oração das setenta palavras. Você vai trabalhar o emocional seu mesmo. E vai fazer com que a sua inteligência emocional se manifeste certo na hora certa. Porque tem gente que é covarde na hora que é para ter coragem. Coragem na hora de ser covarde. Brabo na hora de ser manso. E manso na hora de ser bravo. Então, dá tudo errado. Tudo errado. Porque ele está usando a ferramenta, a emoção errada, na hora errada. Agora, quando você usa a emoção certa, na hora certa, a coisa flui. E Deus quer que você flui. Deus quer que você flui. Encontramos vários exemplos. José, que não matou os irmãos. As reações de José eram extremamente positivas. E teve outro que foi Josafá, Josué. Josué tem um espírito excelente. O que é um espírito excelente? Reações emocionais excelentes. Moisés. Então, como a vida é uma estrada que tem diversos buracos, a gente não pode querer que tudo seja plano. Tem hora que a gente é bravo. Tem hora que a gente é monstro. Tem hora que a gente é inteligente. Tem hora que ser burro. Então, a inteligência emocional dá exatamente essa capacidade de você se adaptar ao momento. Por exemplo, você vai arrumar uma namorada. A namorada gosta, é mística. A namorada é que nem Chiquinho. Se beija menino, se beija menino. Aí você vira um teologozão. Não vai estar certo. Você tem que agir conforme a música. A mesma coisa você ir dançar samba, forró e dançar samba. Aí fica a dança do negócio louco, entendeu? Então, você tem que dançar samba na hora de samba e tem que dançar forró na hora de forró. E a inteligência emocional age exatamente aí. Uma inteligência bloqueada, uma inteligência emocional bloqueada, é uma vida inteira bloqueada. O cara está sempre dando errado. Está dando um tiro errado, no alvo errado, na hora errada. Parece que o relógio dele ou dela está atrasado ou adiantado. Aí lasca tudo, velho. Na hora de ser brabo é manso, na hora de ser manso é brabo. Com a pessoa boa é ruim, com a pessoa ruim é boa. A pessoa... Todos nós temos nossas contradições, nossas limitações. Mas a inteligência emocional pode te ajudar muito. Como trabalhar essas ferramentas? Tenha as inteligências como ferramentas. E essas ferramentas poderão te dar subsídios para você vencer. A inteligência emocional não é só para católico, crente. Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com religião. A nossa fé emocional, ela age certa na hora certa. Ela dá um tiro no alvo. Você pode trabalhar você mesmo, mas a gente não quer trabalhar nós, não. Muitas vezes a gente quer que... A gente quer ganhar a guerra não sei de onde. Quer mudar o presidente de tal país. Quer mudar o mundo. E não quer mudar nós mesmos. Mas o certo é a gente começar em nós. Se nós mudamos nós mesmos, então... Nós mudamos o mundo. Você pula as dimensões. E aí será muito feliz na tua vida. Não é ser inteligente e o burro. Porque a inteligência emocional não está ligada à leitura. Não está ligada à universidade. É você saber lidar bem com esses fluidos espirituais chamados emoções. Aí por isso chama-se inteligência emocional. É aquela pessoa que na hora de correr, ela anda. E na hora de andar, ela corre. Aí isso torna a nossa vida a coisa mais louca do mundo. Né? É. Ok? Ok? Então, preste atenção, tá? Preste atenção. E em nome de Jesus, trabalhe você mesmo. Suas emoções. A nossa evolução depende das nossas emoções. Sim. A pessoa... Todos nós temos problemas emocionais, né? Mas... Temos que trabalhar em cima deles. Talvez você não consiga trabalhar em cima de emoções dos outros. Mas na sua, você consegue. Profundo isso, pastor. André dos Santos Cordeiro. Sim. Glória a Deus, né? E o Espírito Santo, ele está exatamente tentando consertar nós nessa parte. Você acha que o Espírito Santo serve só para a gente falar a língua estranha, né? Não. O Espírito Santo serve para nós nos equilibrar emocionalmente. Né? Ok? Devemos entrar para dentro de nós e nos corrigir. E nos treinar como se dentro de nós tivessem os animais. E esses animais pudessem ser treinados para o bem ou para o mal. Aí algumas pessoas, elas trabalham para o mal. Por exemplo, aí a pastora já é isso? Sim. O senhor disse que se falar muito em uma coisa, a coisa pode aparecer. Sim. E eu falo muito em dinheiro e ele não aparece. Depende do jeito que você fala em dinheiro. Se você fala em dinheiro como seu servo, seu escravo, aquilo que é bom, que vem te ajudar, possivelmente ele vai aparecer. Mas se você fala em dinheiro só reclamando, você está falando. Aí em vez de puxar, afasta. Quem é que entendeu esse exemplo? Se não! Se não! Entendeu o gatinho? Esse gato é tão sabido. Quem é que entendeu? Pastor, o senhor disse que se a gente falar muito em uma coisa, a coisa aparece. Eu falo tanto em dinheiro e não aparece. Depende do jeito que você fala. Porque se a pessoa diz que, ô coisa ruim, ô meu Deus, está todo mundo lascado, ô não sei o que lá, ninguém tem dinheiro. Em vez de puxar, você está afastando. Mas você vai pagar. Vamos fazer uma situação hipotética. Você vai pagar suas dívidas. Todos nós temos dívidas, né? Você vai pagar suas dívidas. Você vai contente. Glória a Deus que eu vou pagar a minha dívida. Papel de água e de luz eu vou pagar. O funcionário eu vou pagar a minha. Então o universo vai dizer, ô pai, ele gosta de pagar as dívidas. O universo vai gerar dívida ou vai gerar pagamentos? Vai gerar pagamentos. Mas você, se é uma bola, ele ganha, tem que pagar, ah meu Deus, ah meu pai. Aí você está falando em dinheiro, mas você está afastando o dinheiro de você. E você está reclamando dele. Está reclamando porque está pagando. Está reclamando. Está entendendo? Não há ninguém que é poderoso que não pague. Por mais que o cara seja o cabeça branca e seja o dono da lancha, mas ele tem que pagar. Aí se ele paga com alegria, a coisa vem. Se ele paga com raiva, a coisa vem. Sim, pastor, se fala em dinheiro no sentido de falta, continua faltando. Exato, Ana Maria. Concorda, pastor Beto? Por exemplo, mulher. O cara faz esse negócio de mulher. Está falando em mulher? Está, mas você está criticando. Então como é que você vai ter? Como é que você vai ter aquilo que você tem raiva de ter? Entendeu? Droga de homem, homem presta. Está vendo? Eu vi na reportagem. Não vai ter, velho. E se tiver, não presta. Mas pastor, não estou falando de homem. Está, mas está falando mal. Está vendo os exemplos maus. Na vida, na televisão, em todo canto você vai dizer para o bom, mas dizer para o mal. Mas o que a mídia velha faz? A mídia apresenta só a parte ruim. Então a pessoa vai dizer... Não vai ter, não. Agora essa pessoa diz, não. Fala com carinho, fala querendo ter. Aí você clama. Então o problema não é falar. É a forma de falar. Né? Inclusive crente. O crente chega para mim de... É o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Ave Maria. Esse negócio... Pois não tem, meu irmão. Não tem. Você acha que é ruim? Então peça a Deus para te livrar disso. Né? É. Então... Que você... A forma de você falar, né? Vai chamar ou afastar. Está falando, está. Mas a forma que você fala. Falar de forma positiva atrai mais. A negativa afasta. Sim. Exato, Ana Maria. É desse jeito. Então assim... Você não é obrigado a falar sobre nada. Mas às vezes a gente está falando errado. Você vai pagar uma conta de luz. Aí você vai até a... A lotérica. Você vai reclamando Deus e o mundo. Você é uma bosta. Aí fica lá na fila. Está falando de dinheiro? Está. Mas aí você está dizendo. Eu não gosto. Eu não quero isso. Se você não quer pagar dívida. Você não vai ter nada. Porque quem tem as coisas tem que pagar. Você está entendendo? Por isso que a Bíblia diz. Não reclame quando houver muita bosta de boi no curral. Está escrito com essa palavra. Quando houver muita bosta de boi no curral, não reclame. Porque Deus iria pegar, perder tempo de botar isso na Bíblia. Aí ele mesmo diz. Porque se há muita bosta de boi no curral, quer dizer que há muita comida e muito boi. Gostou? Gostou? Aí teve um susto. Aí teve um susto. A Maria, querendo Deus. Pai, não, meu pai, não, meu pai, não. Senhor, não. Quem entendeu? Senhor, não. Hã? Quem entendeu? Dinheiro é esterco. Se vende. Não, é porque a Bíblia mesmo diz. Senhor, porque tem gente que reclama dos filhos de criança. Então, não tem. Não tem. Não tem. O universo fecha a porta. Né? É. Então, assim, não existe nada que é uma coisa só. Mas existe um monte de coisa que se soma. Tudo depende de tudo. E um deles é isso. Pastor, eu falo tanto em dinheiro. Pastor, eu falo assim, e cadê o dinheiro? Depende do jeito que você fala. Tá? É. Aí, se você reclama que... Mas, pastor... É. Mas tem tanta bosta de boi lá no curral, pastor. Ó, você arranca a bosta de boi e vende. Mas se tem bosta de boi, é sinal que tem comida, que o boi tá comendo, e tem boi. Pastor, o menino tira meu juízo, pastor. Então, graças a Deus que tem menino. Por que você não pede pra não ter? Né? Aí, quando você diz... Ah, isso é uma... Perco meu juízo. Você tá dizendo, ao universo, eu não quero. Né? Ok? É. Então, que Deus te ilumine e que dê tudo que você tanto deseja. E o que você deseja, saia pela boca. A boca é um útero que prare espíritos. E esses espíritos vão te ajudar ou te atrapalhar. O que contamina o homem não é o que sai da boca, mas o que entra nela. Não, é o contrário, menino. Estou de história. Estou de história, Mariela Meirão. Como é? Não. O que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai dela. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. É bosta de boi, é bom para as plantas, né, pastor? Neuza Brito. Sim, dona Neuza. É isso aí. É. A boca é um útero. Rô, rô, rô. É, a boca é um útero. Ela sai parindo, parindo, parindo. Qual é o fruto da sua boca? Tem espinhos ou tem delícias? A Bíblia diz que todo mundo comerá do fruto da sua boca. Todo mundo comerá do fruto da boca. Então, cuidado para não comer um fruto amargo. Eu estou comendo um fruto amargo. Mas porque você falou tantas coisas amargosas, aí chega. Mas que Deus nos livre da nossa própria boca. Porque todos nós falamos besteira. Mas que Deus nos livre e tenha misericórdia de nós. É. Todo dinheiro que eu gasto é abençoado. Volta para mim multiplicado. Amém. E você pagar uma dívida, pagar um funcionário, ser alegre. Graças a Deus que você tem para pagar. Né? Ser alegre, aí vem mais. Aí vem mais. Quando você for dar uma oferta, um dismo, é melhor você dar um real de coração do que dar um milhão com raiva. Não serve. Se você der, pastor, eu vou dar um real a Deus. Mas dê de coração. Aí esse um real vira um milhão. Mas para ter que dar uma oferta, né? Misericórdia, pastor, são todos ladrões. Pois não dê não. Porque não vai servir de nada. Tá? Agora, se você diz, não, eu acredito em Deus. E eu vou dar porque eu tenho prazer de dar. Não é porque eu sou obrigado a dar. Eu tenho prazer de dar. Né? A boca joga semente. A sua sementeira é de mar, Cis. Gostei, Edmar. A sua boca é uma sementeira. Blá, 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 blá. É a sua sementeira. Né? Deus ama quem dá com alegria. Então, quem faz uma coisa com alegria, Deus ama. Quem dá brilho ao que você faz, é o jeito que você faz. Você pode fazer uma coisa, mesmo fazendo, mas não funciona. Vamos citar a Bíblia? A conversa é tão gostosa, né, gente? Vamos citar a Bíblia? Me diga uma coisa. Caim ofereceu oferta a Deus e Abel ofereceu oferta a Deus. Mas por que Deus aceitou de Abel e não aceitou de Caim? A boca é uma sementeira. Fátima, Martins e Tembo. Certo. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Caim não ofereceu. Caim pode dizer, não, não oferece nada, meu irmão. Eu já vou gastar dinheiro com Deus. Por que Caim não foi aceito e Abel foi aceito? Hã? Porque a oferta de Abel foi maior? Não. Segundo a Alexandra Lins, ela diz, porque foi de coração. Abel ofertou com alegria e com dedicação a Andréa dos Santos. Ana Maria diz, Caim deu o pior, o seu pior, com má vontade. Aí Deus não quer. Tá? É, então, é muito boa, pastor, essa conversa. Tantas pérolas lançadas para nós. Sim, glória a Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Abel dava o melhor para Deus. Sim. E o melhor é a sua boa vontade. Eu vou dizer para você, tá? É melhor a gente comer um pirão de peixe com farinha, um ovo com farinha, feita com carinho, do que um caviar feito de má vontade. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz, é melhor uma casa simples com amor do que uma casa grande com contendas. Porque o sentimento é que dá o brilho. Deus é desse jeito. Deus é desse jeito. Você não é obrigado a dar nada a ninguém. Mas se der, dê com carinho, com amor e dedicação. Porque volta para você, Deus ama quem dá com alegria. Você não é obrigado, também não vai dar demais, você não vai precisar, né? Então você tem que ter um controle em cima disso. Vai ter um funcionário, ore a Deus para pagar o funcionário. Quando você pagar, você... Pague com alegria. Pelo menos você está pagando com alegria. O coração e o anjo do funcionário mesmo vai atrair outros pagamentos. Entendeu? É. Pastor, eu tenho cinco galinhas. Eu dar milho para essas galinhas, isso é uma bosta. Ah, pois não tem a galinha. Você não é obrigado a ter galinha. Mas se você tem galinha, quando der comida, dê com alegria, velho. Né? A medida é... Ovo com cebola, uau. Ah, ovo com cebola é gostoso demais, né? É. É bom demais. O importante é o brilho do olhar e a boa vontade. Deus leva em conta isso. Caim ofereceu. E Abel também ofereceu. A Bíblia não fala quem ofereceu mais. Deus não dá a quem dá mais. Deus dá àquele que dá de coração. Porque assim, um ricão daria dez mil reais, vinte mil reais para Deus. Mas um ricão dá vinte mil reais, graças a Deus que ele pode dar. Né? Porque eu já vi gente dando mais do que isso. Mas às vezes o cara não derra para ele. Eu só tenho cinco reais, dez reais. Mas aí, dedo e coração. Aí Deus é quem vê isso aí. Viste aquela pobre viúva dando a sua oferta? Eu digo-vos, em verdade eu vos digo, que de todos que deram suas ofertas, ela foi a maior que deu. Porque ela deu de coração. Ela deu a moedinha que estava no coração dela. Ela veio até de pés, porque o ônibus não tinha condição nem de pagar. Não fala que a viúva vendeu a casa, vendeu tudo e deu, não. Mas fala que ela deu de coração. Se ela deu de coração, Deus, Jesus Cristo, viu. Né? É. Canhinha era mesquinho. Canhinha deu do pior. É. Aí Deus não recebe. Deus vira o altar. Deus virou o altar. Você não quer isso aqui. Você está fazendo por obrigação. A pior coisa do mundo, gente. A pior coisa do mundo é uma pessoa com má vontade. É melhor você fazer do que mandar alguém fazer coisa com má vontade. A má vontade mostra que o coração do cara é errado. Então, se você tem qualquer pessoa que faz qualquer coisa com má vontade, se ligue nessa pessoa, tá? Se ligue. E vigie. Você não é obrigado a fazer. Mas se fazer, faça de boa vontade. O universo, Deus, o Espírito Santo, as leis, os anjos, eles vão retornar essa boa vontade para você. Seja um dízimo, uma oferta, uma esmola, seja o que for. faça de boa vontade, assim, com carinho. Aí isso dá um brilho. Isso traz uma luz. Não é a quantidade, é a qualidade. É como o beijo. A pessoa pode dizer, ó, você é obrigado a dar um beijo em mim. Aí a pessoa dá aquele beijo gelado e frio. Né? Mas você dá um beijo por a mão, um cheiro por a mão. muda tudo, muda tudo. Então, se você for dar um beijo em Deus, dê amor. Tá? É. O que é caviar, paixão? Caviar é ova de peixe. Eu já comi muito caviar. Eu não sabia nem o que era caviar. É ova de peixe. É quando você pega a peixa fêmea e a peixa tem um bocado de ovinho pronto para... Aquilo é caviar. A gente conhece aqui no Nordeste como ova de peixe. É ovo de peixe. É caviar, né? Agora escargou. Escarrou? Não, escarrou não. É escargou. Ah, porque escarrou é... Não. Escargou é lesma. Eu nunca comi lesma, não. Tá? Não pode se dizer que eu nunca vou comer, né? Mas o caviar eu já comi. Mas eu não sabia que era caviar. Eu pensava assim, ova de peixe. Eu já comi muito ovo de peixe com farinha. Assada no óleo e com farinha. É a coisa mais gostosa do mundo. Mas a minha mãe não sabia o que era caviar, nem minha avó também. A gente comia ovo de peixe, que vem na barriga da peixa. Entendeu? É. Faça tudo com alegria. Você não é obrigado a fazer. Se você tem uma plantinha, agoie com alegria. Se você tem um pinto, cuide do pinto com alegria. Se você tem uma galinha, faça com alegria. Se você não quiser fazer, joga o pinto fora, acaba o jardim. Você não é obrigado. Mas o que você fizer, seja financeiro, pra Deus, pra o marido, para o filho, faça com amor. mesmo que não seja reconhecido. Mas é os anjos que reconhecem. É os anjos que veem. Vêem que o sacerdote ali nem estava vendo a oferta da viúva. Talvez o sacerdote olhasse, uma prata de um real. Essa viúva. Talvez fosse um nada para um sacerdote, perante tantas ofertas grandes, mas pra Deus, Jesus estava só olhando. O coração daquela mulher. É essa a mensagem que Deus quer trazer pra nós. O que você for fazer, faça com alegria. Você não é obrigado a fazer. Mas se fizer, entra no clima, e vamos viver a vida felizes. É! Que maravilha!